Oiê, eu estou aqui me maquiando, sábado à noite, hoje a gente vai no restaurante com mais um casal de amigos. Eu tô de toalha, parece que eu tô pelada, né? Mas eu estou de toalha, já passei hidratante nas minhas olheiras e também gotas de poder, que é o meu sérum perfeito pro rosto ficar bem sequinho assim. Deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá. Isso. Recentemente, lá no meu Instagram, eu falei pra vocês sobre o assunto das profetizações, que é uma coisa que eu costumo fazer e que é muito comum na minha rotina. Pra quem não sabe, você pode profetizar de várias formas na sua vida, os seus sonhos, seus desejos, suas ambições e etc. E eu uso duas formas de profetização, a forma verbal e a forma visual. Passei essa base da Chanel aqui, Forever Skin, Glow. Aonde tudo isso começou, né? Onde tudo isso calhou? Eu comecei a estudar algumas questões de comportamento, até pra trazer de conteúdo aqui no canal. A Frida acabou de chegar do passeio com o Marcos. E aí, eu percebi que nós, seres humanos, somos muito influenciáveis de tudo aquilo que a gente escuta e tudo aquilo que a gente enxerga. Então, tudo aquilo que você escuta durante o dia vai influenciar no seu dia e no seu subconsciente. E tudo aquilo que você enxerga também. Então, baseado nisso, tudo aquilo que você puder, digamos que, controlar ou manipular pra você enxergar ou pra você escutar, pode ser pro seu bem ou pro seu mal. E aí, pra quem não tá entendendo nada, vou dar um exemplo que eu acho que vai calhar bem na sua vida. Como você se sente, por exemplo, quando você vê uma notícia, escuta uma notícia muito pesada e você tá almoçando? Um exemplo, você tá almoçando, aí tá passando aqueles jornais de meio-dia que é só tragédia, sabe? Eu não sei como isso se vende tanto, que é só tragédia. E aí, você fica assim, incomodada, né? Pelo menos eu fico incomodada. Não sei se você fica assim. Tipo, nossa, como que almoça escutando esse jornal? Às vezes você não tá nem vendo, porque ver é pior, né? Aquelas cenas que eles passam e etc. Mas só o fato de você escutar já é uma coisa que incomoda. Então, isso significa que aquilo que você escuta te incomoda. Aquilo fica ali te incomodando. Você escutou, incomodou, entendeu? Outra situação, você tá indo viajar, pegando a estrada, BR-101, sei lá, um exemplo, né? Que é aqui, do Espírito Santo. Aí você passa por um acidente e tem uma pessoa no chão, estendida. Cara, quando você olha aquilo, você fica assim, ai, sabe? Tipo, meu Deus do céu, me proteja pra que eu consiga. Vai mais devagar, porque aquilo que você viu te influenciou, certo? Você viu. O barulho é o mesmo. Você não ouviu nada, mas você viu e aquilo te influenciou. Então, é basicamente isso. Tudo aquilo que a gente vê, influencia e tudo aquilo que a gente escuta também. Mas, o que a gente precisa se atentar é que... Vou jogar um dado aleatório, não tenho certeza sobre isso. Mas 70% ou mais, eu diria 90% daquilo que a gente enxerga e daquilo que a gente escuta, a gente escolhe ver ou a gente escuta da nossa própria boca. Isso é muito louco. Pensa. Durante o dia, quem é a pessoa que você mais escuta? Possivelmente você mesma, tá? E o que você enxerga? Aquilo que você quer enxergar. Então, você pode olhar uma foto legal ou você pode olhar uma foto que te faz mal. Um exemplo. Você pode assistir um filme de felicidade ou um filme de tristeza. Estou dando exemplos, assim, bem superficiais para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona esse rolê de profetização. Então, sabendo dessa influência e do poder da subconsciência, né? O quanto o subconsciente impacta nas nossas decisões e etc. Eu comecei a levar muito a sério a questão da profetização. E aí, a princípio, eu tinha aprendido que só existia um jeito de profetizar. Que era, tipo, você faz suas metas do ano. Um exemplo, né? Faz suas metas do ano. Oi, minha princesa. Passeou? Amor? Eles vão vir entre seis, quarenta e cinco e sete horas, tá? Um casal de amigos vai buscar a gente aqui. O que eu estava falando mesmo? Ah, tá. A primeira vez que eu ouvi sobre profetização, eu aprendi que você profetizava pelas manhãs. Por exemplo, suas metas do ano. Aí você tem lá cinco metas, né? Um exemplo. Aí você acorda e profetiza. Eu profetizo que eu vou ficar rica. Eu profetizo que eu vou me casar. Eu profetizo que eu vou encontrar um amor. Sei lá, sabe? Esse tipo de coisa. E aí, eu já fazia isso há muitos anos, tá? Tem muitos anos que eu profetizo. E eu profetizo basicamente as minhas metas do ano. Ou alguma coisa que está acontecendo naquela semana que eu quero muito que dê certo, tá? Sei lá, recebi um e-mail, uma proposta de trabalho, assim. Tipo, ai, queremos um orçamento de publicidade e tal, tal, tal. Aí eu quero muito que aquela empresa feche. Aí eu fico, profetizo que a empresa tal vai fechar comigo, sabe? Então, esse é o modo de profetizar. Ah, Letícia, por que pelas manhãs? É quando o seu subconsciente, sua cabeça está limpa para receber o que você vai preencher no seu cérebro, né? Por isso que pela manhã é bem interessante. Então, eu faço isso pela manhã. Uma outra forma de profetizar é você visualizar. Então, quando você profetiza as coisas boas da sua vida, aquilo que vai acontecer, você está estimulando a audição, que vai diretamente para o seu subconsciente. Beleza? Beleza. E quando você enxerga que é a questão do que você vê, o que você vai profetizar? E foi aí que esse ano eu comecei a fazer as manifestações, que é o meu quadro de manifestação. Algumas pessoas chamam de mapeamento de visão e etc. Eu já tinha identificado essa estratégia desde quando eu tinha 17 anos, quando eu li o livro de Salomão. Mas como foi muita informação para mim, eu não consegui levar tudo ao pé da letra. Então, essa parte visual eu deixei de lado, porque ela leva um tempo, assim, né? Para você construir e tal. Então, eu fiquei com preguiça. Mas daí, esse ano, eu li um livro, que é How to be a Boss Bitch, que é da Christine Queen, que eu não dava nada por esse livro e eu amei. E ela falou, mais uma vez, sobre o quadro de manifestação. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, quer saber? Vou fazer o meu quadro de manifestação. Então, a profetização, você escreve, né? Suas metas do ano, um exemplo, e profetiza aquilo que você quer durante a semana ou para o resto da sua vida. Já o quadro de manifestação é você transformar em imagens aquilo que você profetiza. Olha que louco, porque enquanto você profetiza, você pode estar aqui, né? Tipo, profetizando. Eu profetizo alegria na minha vida. Eu profetizo que eu vou encontrar o amor. Eu profetizo que eu vou ganhar X mil reais. Aí, quando você abre o olho, você olha para o quadro e você vê exatamente aquilo que você profetizou. Então, você está fazendo os dois estímulos, né? Que ambos vão para o seu subconsciente. Coisas podem acontecer, assim, ainda que você não acredite tanto em todas essas teorias, mas é bem interessante. Por exemplo, sabe aqueles dias que você acorda meio que, tipo assim, desestimulado? Todo mundo tem isso, né? Eu tenho muito isso. Aí, você acorda desestimulado. Peraí que eu quero espirrar. Saúde, obrigada. Aí, você acordou muito cansado. Tipo, ah, hoje eu não quero trabalhar. Hoje eu não quero isso. Estou na TPM, etc. Sei lá, um exemplo. Aí, você vai fazer essas profetizações. Gente, é incrível o poder disso. Porque você está cansada. Aí, você profetiza. E você lembra que você tem um porquê na sua vida. Um propósito na sua vida. Então, dá uma ótima estimulada. Fora que tudo isso diminui a auto-sabotagem. Diminui a procrastinação. Porque todos os dias você fortalece para o seu subconsciente aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Então, tudo que é diferente disso, você já repetiu tanto para você mesma, mas tanto para você mesma, que o seu subconsciente automaticamente elimina. Tipo, ele já sabe que não é para você. Porque você tem certo do que você quer. Você está certo do que você quer. Todos os dias você fala o que você quer. É muito legal. E já o quadro de manifestação é bem legal também. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que tinha no meu quadro de manifestação. Esse ano, eu estou passando bronze. Estou fazendo uma makezinha bem tranquila. Esse ano, a gente foi para a Europa, né? E aí, eu levei minha mãe. Foi a primeira viagem internacional da minha mãe. Eu estava bem preocupada com minha mãe, sabe? Porque ela é bem sensível, assim. Eu não sei porquê, mas está vendo aqui? Vê se eles enxergam. Parece que eu tomei uma mordida de mosquito. E aí, está ficando... Sei lá, esbotado só nessa área do rosto. Vou ter que olhar isso. E aí, a minha mãe é bem sensível. Ela fica bem nervosa com as coisas. Enfim, minha mãe tem uma carga emocional do passado muito traumática. Então, acho que a maioria dos nossos pais, assim, né? Então, ela tem bastante enxaqueca, etc. Tinha muito mais, hoje muito menos, graças a Deus. Eu estava preocupada com aquela situação. Porque eu pensei, cara, eu estou levando minha mãe e pode ser que ela passe mal na viagem. Enfim, claro que eu fiz de tudo, né? A gente pegou um bom seguro-saúde para ela. Eu mantive a harmonia durante toda a viagem para não trazer grandes estresses, etc. Mas, isso começou a me trazer uma certa aflição em determinado momento. Porque era uma coisa que eu queria muito, que é ver ela feliz na Europa. Principalmente no Vaticano, que era o lugar que ela sonhava em conhecer na vida. Ao mesmo tempo que isso me trazia muita alegria em saber que eu ia realizar esse sonho. Começou a me trazer muito medo. Muito medo mesmo. E como eu acredito em todas essas coisas de subconsciente, etc. Tudo que a gente estimula. Eu também acredito que o medo atrai muito. Então, tudo aquilo que você tem muito medo, você atrai para a sua vida. Eu acredito muito nisso. E aí, eu pensei, cara, como eu posso transformar esse medo em algo muito positivo. Claro, sem ser tóxico, tá, gente? A positividade tóxica muito me incomoda. Mas que fique mais leve na minha vida. É claro que o medo, ele vai existir. Só que em proporções menores. Onde eu consiga ter força mesmo para esperar esse período. Chegar lá bem e tal. Aí, o que eu fiz? Quando eu fui montar o meu quadro de manifestação. Eu imaginei qual era o momento da viagem. Que independente, assim, que tudo acontecesse. Qual seria o momento da viagem que eu queria que a gente estivesse muito feliz. E aí, eu imaginei. Eu, minha mãe e o Marcos, meu noivo. Que nem era meu... Não, já era meu noivo. Mas quando eu fiz o quadro, não. Quando a gente estava lá, sim. Ele era meu namorado ainda. Eu imaginei. Eu, minha mãe e o Marcos muito felizes em frente ao Vaticano. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma foto do Vaticano. Imprimi. E fiz, tipo, uma montagem, assim, uma foto do Vaticano. Com nós três na frente, assim, abraçados na frente do Vaticano. Muito felizes. E aí, eu botei na minha cabeça que, independente se algo desse errado no percurso, sabe? Ainda que não saísse 100% nos planos, porque nem tudo é 100%, nada é 100%, eu queria que a gente estivesse ali felizes, vivendo aquele momento que eu sabia que seria muito importante pra todo mundo. E assim se fez. Todos os dias eu imaginava aquela cena. E eu profetizava que nós estaríamos felizes no Vaticano, nós três. E aí, gente, tudo aconteceu perfeitamente. Foi tudo perfeito. E aí, o mais legal foi que aquela imagem que eu profetizei na minha vida, através do quadro, todos os dias, eu tirei ela na vida real. Então, a imagem que tava no meu quadro de manifestação virou uma imagem da vida real. E isso é muito, 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 muito mágico, muito legal. Fora as outras coisas, né? Isso é até uma coisa que eu diria assim, ah, é mais fácil, talvez, no seu ponto de vista, no meu não. Porque eu sei o quanto aquilo tava me incomodando, de medo, assim mesmo. Mas existem várias outras coisas que eu manifesto que acontecem na minha vida. Nada mais é do que assim, tipo, não acho que, ah, quer dizer, energia, lá, 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 também. Mas eu acho que é mais o subconsciente. O subconsciente é muito poderoso. Então, se você treina ele pra coisas eficientes, pra coisas felizes, você tende a ter muito sucesso nessa área da sua vida, sabe? Então, algumas coisas que me faziam muito mal. Exemplo, eu assisti TV aberta. Quando eu era criança, era o pânico da minha vida. Linha direta, fantástico. O dia, o domingo, o dia em si, era um dia péssimo pra mim. Porque eu sabia que tinha uns programas que eu não gostava, que eu ia ter que escutar aquilo. Porque eu namorava com minha mãe, minha mãe via, eu tinha que ver. Casa pequena e etc. Então, tudo isso eu tirei da minha vida. Eu não assisto TV aberta, eu não vejo notícia ruim, eu não fico super por dentro de tudo que é política. Porque eu sei que política é uma coisa que incomoda e traz alienação. Então, assim, ah, mas você vai ser uma pessoa que não vai estar antenada no mundo. O que que estar antenada no mundo me traz de benéfico? Na minha vida, é mais malefício do que benefício. Então, não faz sentido, entende? É meio que assim, veja a sua vida pela sua ótica, não pela ótica dos outros. Porque pode ser que pra uma outra pessoa, esse tipo de coisa seja muito importante, mas pra mim não é. Então, eu cortei essas coisas da minha vida e eu comecei a fazer profetização, manifestação. E tem dado muito certo. E aí, uma coisa pra você não falhar, é você colocar na sua agenda, tá? No meu planner tem, todos os dias. Menos final de semana, tá? Final de semana eu tô de folga. Mas todos os dias eu coloco profetizar. Então, eu não esqueço de profetizar, porque está na minha agenda, gente. Juro. Todos os dias tem na minha agenda profetizar. E é assim que eu faço. Eu tava devendo essa explicação pra vocês. Eu já falei algumas vezes lá no meu Instagram, que é a rublexsecato. Mas testa aí, eu acho que é uma coisa que vale a pena. É de graça, sabe? Não tem porquê. Não testar e te traz muito pro eixo da sua vida. Te traz muito pro seu propósito. Não te deixa esquecer, sabe? Eu sempre falo isso. Inclusive, eu já falei isso no vídeo de metas. Não adianta fazer meta e achar que ela vai acontecer sozinha. Não. A gente tem que estimular o nosso cérebro em direção àquela meta sempre. E a profetização é uma aliada às metas e à manifestação também. Então é isso. Espero que eu tenha esclarecido pra vocês essa parte da minha vida que é bem curiosa, né? Eu sei que muitas pessoas já fazem isso também. Deixa aqui nos comentários me contando se funciona por aí também. Eu particularmente amo. Vou continuar minha maquiagem pra poder sair com meu casal de amigos. Um beijo. Tchau!